Olá, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de algumas palavrinhas mágicas que vai fazer a relação sua com os seus filhos melhorarem bastante. Primeira palavrinha mágica é você parar. Quando o seu filho vem falar com você, nem sempre isso é possível, tá? Eu sei muito bem disso, tem muitas vezes que a gente vai falar com eles fazendo algumas coisas, mas em diversos momentos você vai precisar parar. Quando você parar, você vai precisar ouvir. Se a criança é menor do que você, agaixe-se, sente-se, fique na altura dela e olhe nos olhos. Principalmente quando você for passar regras, recados muito importantes, esse olhar nos olhos é essencial. Então você parou, você deu atenção que ele quer, que ele precisa e você ouviu. Depois que a criança parou, ouviu, esse ver, tá? Então você vai ver, você vai olhar a criança nos olhos. Ou vai ver o que ela está fazendo, porque às vezes ela quer te mostrar alguma coisa. Com base naquilo, você vai pensar. Depois que você pensou, você vai agir. Aqui em casa acontece muito. O meu esposo, muitas vezes as crianças vão fazer alguma coisa e aí nada ele deixa, tudo ele tem medo. Ele tem medo que as crianças se machuquem, ele tem medo que é perigoso, tudo ele tem medo. E aí sempre eu comento com ele assim, eu falo, você não foi criança? Quando você tinha essa idade, você não fazia isso? E ele fica sem respostas, porque com certeza ele fazia. Isso é muito importante, você refletir. Quando eu tinha a idade do meu filho ou da minha filha, eu fazia isso. Às vezes você era até mais arteiro do que o seu filho e a sua filha é. E por que você quer impedir muitas coisas? Então, lógico que você precisa ter, educar os seus filhos com limites, tá? Isso é essencial. Se você foi uma criança totalmente deliberada, sem limites, então você coloca limites. Mas, você reflita, eu fiz isso. Se eu fiz isso, por que ele não pode fazer? Tem coisas que você fez e você aprendeu com o seu erro. Então, você pode falar para ele, olha filho, quando eu tinha a sua idade, eu fiz isso e aconteceu isso. Então, eu não quero que você faça. Se você fazer, eu sinto te informar e isso vai acontecer com você. Aqui em casa, muitas vezes acontecem as coisas com as crianças. Eu falo, olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Muitas vezes eles não fazem, mas às vezes eles fazem. E aí eu falo, o que eu disse? Por quê? Eu já passei por isso. Eu já levei aquele tombo. Eu já fiz aquela arte. Então, eu já fui criança. Então, essas palavrinhas vão melhorar muito o relacionamento seu com os seus filhos. Parar, ouvir, ver, olhar nos olhos, pensar e aí sim você agir. Muito cuidado para não agir com impulso, porque às vezes pode ser tarde demais quando você parar para refletir. Espero que essa dica rápida de hoje tenha sido válida para você. Já se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Um grande beijo, Crisleane Guimarães. Valeu!